Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com um vídeo curto para mostrar para vocês uma delícia que a gente vai fazer aqui. O nosso almoço de hoje é sexta-feira santa, nossa tradição é sempre o peixe. Hoje a gente destinou-se a preparar um bacalhau, um simplesinho, um almoço simples para nós dois, ele e meu esposo. E aqui a gente vai preparar esse bacalhau. Primeiramente a gente está aqui com ele todo desfiadinho, vocês estão vendo aqui, ele todo desfiadinho, aqui nessa travessa. E depois a gente vai dando, vamos dando prosseguimento nas etapas. Vocês vão ver quando ele estiver bem pronto. Pois é pessoal, e aqui dando sequência, olha, nós estamos aqui com alho refogado, cebola e pimentão. Esses três ingredientes são fundamentais para dar um gosto e um toque legal no nosso bacalhau de hoje. E aqui a gente colocou também aqui coentro, colocamos um pouco de tempero, né, do cominho, um pouco de vinagre, colocamos dentro de toda aquela mistura que a gente mostrou a vocês, colocamos já o bacalhau desfiadinho, pessoal. E aqui ele está, ao fogo, fogo baixo, e a gente vai refogando aos pouquinhos e mexendo, tá? Até ele ficar no ponto bom de dar continuidade nos próximos passos. E é assim pessoal, aqui está, já com leite de coco, a gente colocou extrato de tomate, também para incrementar os ingredientes, né, dos temperos. Para dar mais uma cozinha e ficar com um gostinho mais interessante. E aqui já está, olha, com leite de coco, está aqui fervendo. A gente dá uma mexidinha de leve, o fogo está baixo, dá uma mexidinha de vez em quando. Assim que a gente coloca o leite de coco, a gente não usa a colher de pau para mexer, a gente dá uma sacudidinha na panela, balançando, para o leite não talhar. E aqui está. Pois é pessoal, e aqui vocês estão vendo aqui o nosso bacalhau no leite de coco com batatas. Vejam só pessoal, como ficou na medida, passou alguns minutinhos no forno, de 10 a 15 minutos para dourar e derreter o queijo. E aqui está pessoal, entre lá no nosso canal, se inscrevam, compartilhem, divulguem nosso trabalho pessoal. Aqui no nosso canal, Casal da Zafira, tem de tudo. A gente sai filmando tudo. Um abraço e até o próximo vídeo.